Música Era uma vez uma floresta do mal E nela havia um cemitério Então, dois meninos resolveram ir até ela E sabe o que aconteceu? Não Sabe o que aconteceu? Bom, eles encontraram um fantasma assustador Estou com muito medo E aí, pessoal? Gostaram ou não gostaram da minha história de terror? Não sei não, hein Eu nem tomei tanto susto assim Ah, tá bom Não foi o que eu vi com aquele seu grito Vocês são muito medrosos, hein? O quê? Nós somos muito corajosos Igual a aventureira azul Até parece, né, gente? Se vocês são muito corajosos Eu quero ver vocês irem até a floresta do perigo Isso vai ser moleza Nós vamos até a floresta do perigo Agora 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 Tá Vai Será que eles vão mesmo? Não sei Mas eu tenho uma ideia pra gente traslar eles Vem Vem, Pedro Calma, calma, calma Não é nada, não é nada O som aqui é tão vermelho Mano, que lugar sinistro, cara Onde é que a gente tá? Ai, Pedro, o dedo aí Tá todo mundo puxando aí, cara Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Isso que desafio O quê, o quê, cara? O quê? Não me assusta assim, Léo Calma, Pedro Eu só encostei em você Ei, público super jovem Se vocês também acham que a floresta do perigo Tá muito assustadora hoje Deixem um like nesse vídeo Isso E se os seus amigos também teriam medo de estar aqui com a gente Compartilhem esse episódio com eles Bom Eu acho que a gente já mostrou que é corajoso o bastante, não é? Podemos ir embora Verdade Não tem nada de assustador aqui, não é mesmo, Pedro? Vamos Que barulho foi esse, Léo? Eu não sei Não foi você, não, Pedro? Não Vem então, vamos embora daqui, cara Quem está invadindo a minha floresta do perigo? Sigo nas canelas A essa hora os meninos devem estar morrendo de medo O que foi, gente? A gente viu A gente viu O Fantasma Ai, gente, para de bobeira Fantasma não existe, né? Não, 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 Chessy A gente está falando sério A gente viu sim Cadê a Alice? Onde está a Alice? Alice? É É É Bom, é A Alice foi na base secreta pegar um lanche e já volta É Você tem que ir com a gente ver esse fantasma Você é toda a fortuna, todo o que é assim? Tá bom, tá bom Vamos lá Medrosos Vai na frente, toma lanterna Na frente? Vai, vai, vai Vocês são muito medrosos Não tem fantasma Fantasma não existe Existe sim Foi aqui Foi bem aqui Ai, gente Não tem que aparecer um lanche Peraí Qual é a graça? Transley Sou eu, a Alice Aham Aham Então Então isso tudo foi um planinho de vocês Só pra troslar a gente, bobas Exatamente E como eu já sabia, vocês não têm a coragem da aventureira azul Foi muito fácil assustar vocês É Tudo bem Dessa vez elas se deram bem nessa Mas vai ter volta, tá? Vai ter volta Eu duvido que vocês consigam assustar a gente É, pra isso, ó Vocês vão ter que se esforçar muito, pessoal Olha só, meninas Esse negócio de troslagem com fantasma Já deu, né? Melhor acabar agora Vão parando, tá? Mas a gente não fez nada É A gente não armou nada pra assustar vocês Não são vocês que estão fazendo isso? Não Então quem é? Ai, corre Corram para as colinas Corram para as colinas Ah, eu trosleio os aventureiros Quem é o melhor troslador da cidade Quem é? Quem é? O Bambi Vampiro Você assistiu Lucas Tum Agora, se inscreve no canal Lucas Tum E mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui, você pode viver o seu sonho O queoli e amigas Obrigado Boa noite Tchau.